Você aceita Filipe como seu legítimo esposo? Lhe jura ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-a e respeitando-a todos os dias de sua vida, até que a morte os separe? Preta, aceita como seu legítimo esposo? Aceito, aceito. As alianças. Filipe, aqui. Preta. Eu os declaro marido e mulher. O que Deus uniu, o homem não separa. Pode beijar a noiva agora. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Vai, calma. O que Deus uniu, o homem não separa. Vai, calma. O alguém, vamos lá. Olha, vai, Teta, vai. Pra mim, pra mim. É uma negação aqui. Porque tu já se viu? Esse é meu sétimo. O quê? O sétimo é o número de sorte. Dessa vez eu encontro o homem certo E ainda não foi dessa vez, Estela Não tem importância? Eu me divirto com todos os homens errados Eu me divirto com todos os homens